Presidente, primeiro muito obrigado por atender a reportagem da Bandeirantes. Muito bom te ouvir, até pelo legado que o senhor construiu agora nesse trabalho em conjunto com o Ronei Freitas, e é sempre bom salientar isso. Gostaria que você falasse desse momento, o que tem acontecido com o futebol goiano, nossa arbitragem não tem aparecido no cenário nacional, isso tem incomodado o senhor. Como é que o senhor tem conversado com os árbitros sobre isso? Grande abraço, é um prazer ouvir o na Bandeirantes. Boa noite, boa noite a todos os ouvintes da Bandeirantes. Sim, é lógico que incomoda, até porque nós temos árbitros de extrema qualidade, inclusive o melhor árbitro brasileiro, o árbitro da Copa do Mundo. Mas isso está sendo trabalhado, está sendo conversado, logo logo os árbitros nossos vão estar trabalhando, sem dúvida nenhuma, principalmente pela competência que eles têm. Presidente, é a força do árbitro, né? Presidente Ronei, senhor André Pita. Mas até pelo trabalho, pelo legado que deixou, e também pelo bonito trabalho que exerce o Ronei Freitas, eu preciso perguntar também aqui na Bandeirantes. Na Bandeirantes. E aí, eu te pergunto o seguinte, você tem conversado com os árbitros? Qual o termômetro dos árbitros goianos em meio a essa decisão? O que eles pensam? O que eles têm falado? Conversei com alguns, é óbvio que... Quais? Ah, melhor não falar, falei com alguns, não se está a nome. Alguns preocupados, lógico, mas demonstrei a tranquilidade a ele. A Comissão Nacional não nos passou ainda qual que é o motivo oficial desses árbitros estarem fora essas rodadas, mas nós entendemos que houve aí uma falta de... Uma divergência aí, talvez, na forma que foi escrita a nota que a federação falou sobre a arbitragem após o jogo AES Cruzeiro. Foi usado lá alguns termos que depois foi até corrigido, não porque a CBF questionou foi corrigido, porque foi uma falha na redação onde tinha alguns termos e isso foi corrigido prontamente. E eu acho que isso criou esse mal-estar, que foi uma falha que foi esclarecida posteriormente, mas nós entendemos essa posição e esperamos que isso seja resolvido o mais rápido possível. Como está a relação do futebol goiano com a CBF? A relação com o presidente é muito boa. O presidente Edinaldo é uma pessoa aberta, de diálogo, acompanha todas as decisões que são tomadas. É óbvio que ele deixa que os departamentos andem, que, no caso, a comissão de arbitragem tome as suas decisões, mas ele acompanha, vem dando toda a estrutura, todas as condições para que a comissão possa fazer um bom trabalho. A gente sabe que tem havido alguns erros de arbitragem, isso é natural, tem acontecido não só contra, mas em alguns momentos acontece a favor, acontece em outros jogos, que não envolvem clubes goianos, e a comissão o tempo inteiro trabalhando para que isso não ocorra. A gente vê, tanto é que nós vimos posturas duras da comissão de suspender arpes por erro de arbitragem, inclusive no jogo Goiás e Santos isso ficou muito claro, então a gente tem que confiar no trabalho. O que eu acho que a gente tem que fazer é, talvez, parar de fazer uma crítica como às vezes tem sido feita dura, publicamente e ter diálogo com a CBF, como sempre tivemos, que isso sempre deu certo. Então, acho que os clubes aí têm que procurar a federação e, em conjunto, a gente está junto com a CBF, mostrando o que a gente acha que pode contribuir para melhorar a arbitragem brasileira. Algum clube procurou a Federação Goiânia de Futebol? Não, oficialmente, para encaminhar alguns lances desses últimos jogos, não. É o que eu falo, é importante que a gente encaminhe, até porque a CBF já deu a resposta que não vai admitir erros graves, como aconteceu. Então, se a gente não pontuar, não encaminhar, fica difícil da gente ter as decisões que a gente quer. E talvez somente falar após os jogos, é óbvio que a gente sabe que após o jogo vem o nervosismo, a adrenalina do jogo. Então, às vezes, após o jogo, a gente, às vezes, extrapola um pouco e acaba colocando uma forma que, talvez, acabe não contribuindo com a melhora, que é o que eu acho que nós, todos os dirigentes, temos que buscar. Então, eu acho que, como eu falo, temos que buscar esse caminho de diálogo e temos aí o cuidado para que a gente tenha boas arbitragens nos jogos dos nossos clubes. O senhor falou com o CNM, chegou a entrar em contato com ele, falar sobre o tema, por que a arbitragem em Goiás não tem sido aproveitada, obteve alguma resposta, o que ele te reportou? Eu sempre tive uma relação muito boa com o CNM, uma parceria muito boa, sempre de muito respeito. Como eu falei, com todo esse mal entendido, isso acabou trazendo um pouco de desgaste, apesar que a gente vai superar isso, sem dúvida nenhuma, até porque ele sabe a forma que a Federação Goiana, que o Ronei, que eu, que a gente lida com esses casos e ele sabe o respeito que a gente tem pelo trabalho que vem sendo desenvolvido. Então, é como eu falei, logo, logo isso tudo vai estar resolvido e, com certeza, nós vamos estar sempre acompanhando para que a gente possa ter boas arbitragens nos jogos dos nossos clubes. Você falou do texto que foi colocado errado, alguma coisa. A Federação assume parte da culpa, alguma parcela, por conta desse texto, dessa nota? Sim, se você pegar lá, quando a nota foi publicada, ela consta lá que a comissão de arbitragem local, no caso a estadual, avaliou o lance e esse foi um erro na hora que foi colocada na nota, até porque a comissão não avaliou e nem teria poderes para isso. E um outro ponto que a gente depois viu também, que foi quando pede a punição, porque eu acho que essa decisão de punição tem que caber à comissão e, quando pede punição, fica parecendo que a gente quer interferir, quer forçar alguma decisão, que não é o intuito nosso. A gente até nem precisaria pedir isso, até porque atitudes como essa já vinham sendo tomadas. Então, naturalmente, eu acho que é só levar até a CBF a nossa opinião, que fosse através da nota, falando que houve o erro, que concordamos com o Goiás, que realmente houve o erro e que a CBF tomaria providência. Tanto é que poucos minutos depois, quando nós fizemos a leitura da nota e que vimos que tinha esses dois pontos que não eram de acordo com o que nós pensávamos, logo ela foi corrigida e retirada. Então, são essas questões, mas isso logo vai estar resolvido. O importante é que a gente tenha boas arbitragens nos jogos do time goiano, vamos continuar cobrando, levando nossas solicitações da CBF, sabendo que ela também está preocupada para que tenha bons árbitros em todos os jogos do brasileiro. Se levanta muito uma questão, e eu vou te perguntar, e aí vem do torcedor, vem da arquibancada, hoje a gente tem a rede social, que acaba quebrando qualquer tipo de barreira. Ah, o futebol goiano está marcado pela CBF, pela boa relação que você tem do Edinaldo. Primeiro, ele já voltou da Austrália? Sim, voltou. Você já conversou com ele sobre esse tema? Já conversei. Como foi essa conversa? Ele deixou claro que nenhum árbitro goiano ia ser prejudicado em momento algum. Falou isso também para o Ronei. Então, nós estamos tranquilos em relação a isso. Nós confiamos nas pessoas, principalmente no presidente Edinaldo, na seriedade dele. Ele já demonstrou isso em várias atitudes e simples. Você vê, o Campeonato Brasileiro Série B estava tendo problema com o televisionamento. Ele foi lá, deu a palavra dele que ia resolver e resolveu a questão da transmissão, resolveu a questão dos valores. Então, assim, ele é uma pessoa de palavra, tem ajudado a Série C, Série D com cotas altas. Então, assim, ele pensa muito nos clubes, é muito correto o que as coisas estão fazendo. E o CNM, a gente já tem visto nas decisões, quando foi presidente da comissão da Comembol, foi muito correto com todas as decisões. Mas tem sido aqui. Nós não podemos em algum momento admitir que possa existir a possibilidade, mesmo que remota, da CBF fazer qualquer retaliação com a arbitragem aos clubes goianos. Então, isso é inadmissível pensar nessa possibilidade, principalmente conhecendo as pessoas que lá estão. O presidente Paulo Rogério Pinheiro até colocou, depois do jogo do Goiás, da vitória contra o Fortaleza, que a CBF não quer o Goiás na Série A do Campeonato Brasileiro. E pediu para o presidente Edinaldo Maurício sair do ostracismo. Falou da dificuldade de ser recebido na entidade, enfim. Como é que você viu toda essa declaração? Essa questão de ser recebido, o ACBF sempre esteve disposto. Nós falamos várias vezes sobre a questão de ir até lá. Tanto é que tivemos várias reuniões que o Goiás esteve presente, o Arle esteve presente. Teve a oportunidade de falar com o presidente Edinaldo todas as vezes. E falou? Falou todas as vezes que esteve lá. Falou com o presidente sobre vários assuntos. Todos têm liberdade de falar com ele nas reuniões que tem lá. E sobre essa questão, o Edinaldo sair do ostracismo, é o que eu falo. A gente que acompanha mais, ele chega lá na CBF, é um dos primeiros a chegar. Dez horas da noite ele está lá ainda, acompanha tudo, todas as decisões. Ele está sempre muito presente. Então, assim, não é uma questão... É como eu falei, eu entendo o nervosismo pós-jogo. Entendo que teve um lance bastante polêmico no jogo, mas, assim, nessa questão, assim, eu discordo, até porque eu acompanho o presidente Edinaldo e sei o tanto que ele está empenhado em tentar mudar a história da CBF. Esse tipo de declaração, às vezes, inflama até o trabalho da Federação Goiana de Futebol? Não, é até que... Tensiona a relação? É lógico que quando envolve o Estado fica aquela situação, mas como o presidente sabe, a Federação sempre vai estar do lado do que é correto e se a CBF estiver correta, nós vamos estar do lado dela, como vamos estar do lado dos nossos clubes, quando eles estiverem corretos também. Eu acho que o papel é a gente buscar o que é justiça, o que é melhor para o futebol como um todo e é isso que vem acontecendo. E o presidente Edinaldo sabe da nossa conduta, tanto minha quanto do Ronei, da Federação. Então, eu acho que esse tipo de coisa, ele sabe como avaliar esses pontos. Não tem retaliação? Não existe retaliação? Não existe carta marcada no futebol goiano? Não, eu não acredito em simpótese alguma. Quando eu falei, a confiança é 100% total nas pessoas que lá estão. Muita gente, às vezes, levanta o seguinte, a Federação é omissa, a Federação não leva o que o futebol goiano precisa. O quanto você trabalha para levar as demandas daqui? E você me chamou a atenção numa resposta que o senhor me deu. Nenhum clube foi até a Federação Guarante de Futebol formalizar, protocolar esse tipo de reclamação para ser endereçada a Confederação Brasileira de Futebol até o presente momento? Não, não. E outra coisa, é importante frisar, todo mundo fala, a Federação é omissa e tal. Mas todos os casos, nós mudamos jogos a pedido dos clubes, nós tivemos um problema que estava tendo um conflito dos jogos do Goiás com os jogos da Sul-Americana, inclusive o jogo com o Grêmio que estava na segunda-feira à noite, que era um jogo de transmissão que o Goiás tinha um valor considerável por ser um jogo do Sport TV. Então nós tínhamos que mexer nesse jogo. E aí a mexida que nós conseguimos com a CBF foi trazer o jogo para domingo, mantendo o horário à noite para que ele continuasse no Sport TV e mantivesse o dinheiro a mais que ele já teria no Sport TV. Isso foi um trabalho da Federação. É porque muitas coisas, Juliano, a gente não fica aí na imprensa querendo promover e falar o que a gente faz. Depois do jogo do Santos, nós fizemos contato com a CBF sobre a questão da arbitragem que teve lá do Bruno Arleu. Depois do jogo do Cruzeiro com o Goiás, que teve problema também, nós tivemos contato com o CNM sobre a arbitragem lá. Independente dos clubes nos procurarem ou não, a gente tenta fazer o nosso trabalho, um trabalho de diálogo, levar até lá. Porque, como eu falei, não adianta eu ir para a imprensa e querer fazer críticas porque eu não construo. Então o ideal é eu, o CNM, assistiu o jogo e tal, aconteceu isso, vou te mandar o lance, vamos ter uma cautela para não voltar a acontecer, porque voltar a acontecer traz desgaste. Então esse é o caminho, o caminho de um diálogo, principalmente quando você vê que as pessoas estão dispostas a ter atitudes sérias, corretas e fazer o que é melhor. Falta mais uma sinergia do futebol goiano, todo mundo se entender para resolver isso perante a CBF, que é uma briga desproporcional nesse momento, nessa altura do Campeonato Brasileiro. A gente tem um representante goiano na Série A, na Elite, que é o Goiás, que é orgulho para todos nós. Dois representantes goianos na Série B, Vila e Atlético, na Série C a Aparecidense, na Série D o Anápolis. Eu acho que não é se entender, eu acho que a gente tem que buscar, cada um tem a sua forma de administrar. A gente vê que, por exemplo, o Vila teve erros de arbitragem ao longo do campeonato, mas às vezes a forma do Vila de adotar é diferente. O Atlético tem reclamado pouco de arbitragem, mas de vez em quando o Adson dá aquelas cutucadas que a gente sabe que é natural dele. E o Goiás é um clube mais propício a todo jogo ter reclamações, várias delas, como eu falei, com fundamento, outras sem fundamento, entendeu? Até porque existem questões técnicas que às vezes até nós mesmo temos interpretação e depois a hora que a gente conversa e a comissão mostra através da regra, mostra o lance, mostra a imagem do VAR e você muda de opinião. E isso é um exemplo que aconteceu num jogo do Goiás, que todo mundo achou que teve um toque na mão do jogador claro na área antes do gol e depois a imagem mostrou que a bola em momento algum pega na mão através da imagem do VAR, que a própria comissão nos cedeu. Então, assim, existem lances que a gente na hora acha uma coisa, depois o VAR mostra que é outra. Então, isso é ter calma, fazer um bom time, fazer um bom trabalho e dialogar, levar os problemas, mostrar onde a gente acha que está sendo prejudicado, elogiar quando acha que tem que ser elogiado. O Vila, esses dias há pouco, teve um jogo lá no Onésio que ele fez ofício elogiando arbitragem, que eu também assisti a esse jogo, a arbitragem foi muito boa, o Vila fez um ofício elogiando. Até me surpreendeu, porque isso não é padrão. Normalmente, os clubes criticam muito só e nunca elogiam. O Vila fez um ofício elogiando a arbitragem. Então, acho que assim, faz parte. Acho que nós temos que elogiar, principalmente que era um árbitro jovem. Então, o cara é elogiado, eu acho que abre mais ainda para ele poder ter um melhor caminho na carreira, como também, às vezes, quando você critica e isso pega. Então, nós temos que ter aí esse balanço de saber elogiar, criticar, até porque toda vez, não é toda vez que só vai ter acerto ou só vai ter erro, vai ter altos e baixos, é natural. A arbitragem em Goiânia está se sentindo culpada? Está pagando por algo que não existe? Não, a arbitragem em Goiânia não pode se sentir culpada. A responsabilidade de tudo que está acontecendo, a federação sabe o procedimento que está tomando. e é como eu falei, nós estamos surgindo diálogo e isso vai ser resolvido, que os árbitros possam ficar tranquilos, que isso vai se resolver o mais rápido possível. O futebol ganho não está sendo perseguido pela CBF, presidente? Negativo, não acreditamos nisso, temos um respeito grande por todos que lá estão. O futebol ganho não tem porta aberta na CBF? Graças a Deus, sim.